Tá pousada na minha, tá pousada na minha Cola na favela só pra se envolver pros cria Tá pousada na minha, tá pousada na minha Cola na favela só pra se envolver pros cria Cola na favela só pra se envolver pros cria Ô novinho, o que que foi, o que que há? Já que tu gosta, então pode sentar Ô novinho, o que que foi, o que que há? Já que tu gosta, então pode sentar Tá pousada na minha, tá pousada na minha Cola na favela só pra se envolver pros cria Tá pousada na minha, tá pousada na minha Cola na favela só pra se envolver pros cria Cola na favela só pra se envolver pros cria Cola na favela só pra se envolver pros cria Ô novinho, o que que foi, o que que há? Já que tu gosta, então pode sentar Já que tu gosta, então pode sentar Ô novinho, o que que foi, o que que há? Já que tu gosta, então pode sentar Já que tu gosta, então pode, não pode, não pode, não pode ser Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Pai, vai, 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 vai Não importa, se ainda filmou de raça Cachorra é cachorra Tchau, tchau